Ainda tem música ao vivo, ainda tem música ao vivo e toda ainda aqui ó Calil Matheus e aqui tá o casal ó É a dupla, Halu ou então Loha Eu tenho tanto medo de ficar sem o seu amor Eu sempre preciso ser só que me atende Ai que vontade de tacar o celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Ainda temos dançarina ainda aqui, vai dançarina E aí Uuuu Tantos paparazzi 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 Aplausos Alбу É Rapaz Alê rapaz Muito É todos os estilos de música, viu? E ficar sozinho, sentiu na pele aquele brilho tocar, pela lua coisa vai juntar. Hoje, amanhã, noite, faz o som anoitecer, a loja como eu amo você. Se além da peça, a paixão faz morrer ou vai chorar, o coração é quem sabe. Se a lua torna no ar, ela vai chorar, o coração é quem sabe. Se a lua torna no ar, ela pode nos tocar. Se a lua torna no ar, ela vai chorar, o coração é quem sabe. Se a lua torna no ar, ela vai chorar, o coração é quem sabe. Se a lua torna no ar, ela vai chorar, o coração é quem sabe. Se a lua torna no ar, ela vai chorar, o coração é quem sabe. Se a lua torna no ar, ela vai chorar, o coração é quem sabe. Boa noite! 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 Mas a boca na salva bem mais, que se chama, que se chama, salida. E o dele dentro dele, o meu anjo, que roubou, que roubou o meu coração. Sou o meu seu corpo e o coração. Sou o meu seu corpo e o coração.